Portugal tem birotis apresenta... Gosto de levar-me a Snipe aí, muito bem. Eu até acho que gosto de orgias e bacanais, não é? Ainda não experimentei... Ainda não experimentei uma Threesome com duas meninas. Gostava de experimentar, mas não é aquilo que se pode ter todos os dias, não é? Gostava de ser mais tipo mabuts, vou sempre ter com elas, não é? Fala lá daquela foda atrás da bomba. Ah, é a ser foda. Pronto, olhem, eu não vou, não quero, não quero rolar, não. Aliás, eu sou uma menina da rua, gosto de levar-me na Snipe, de birotis e de chanas, tudo o que for, dedos. Mas não gosto de contar essas aventuras. E, pronto, gostava muito de experimentar uma Threesome com duas meninas, não é? E não gostavas que eu te comesse outra vez? Não, não, não gostava. É assim, ela é um bocado maluca, é a minha namorada. Ela apoia-me na minha profissão e em tudo o que eu faço. E pronto, é assim. Achei-o de maneira da rua, não é? Gosto de levar uma Snipe e birotis é comigo, esfregá-los por toda a parte. Adoro birotis e pronto. Portugal tem birotis!